1, 2, 3 A coisa serve por nós princípios do dragão A construir as casas dentro de um cerco Se você é sincero, você pode viver dentro E se você tem dois dinheiro, você sabe o que fazer Amanhã vai chover e torna o pide o vento Porque em dicembre, você deve ficar lá Amanhã vai chover e torna o pide 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 Viverão as mucas inteligentes Viverão as mucas inteligentes Viverão as mucas de sal na terra Viverão as mucas de salão 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL